Galera, aqui é o Pará, se inscreva na Santos TV, tamo junto! Torcedor Santista, chegou a hora de você ficar ainda melhor informado sobre os bastidores do seu time do coração, o nosso Santos Futebol Clube, e ninguém melhor para nos ajudar com essa missão do que o nosso presidente. José Carlos Pérez está começando mais uma edição do Café com o Presidente. Presidente, hoje a gente vai falar sobre reforço, mas não reforços dentro de campo, mas dessa vez o Santos contrata e contrata muito bem para fora das quatro linhas, Paulo Autuori chegando para reforçar ainda mais esse corpo técnico que já é muito qualificado, né? É verdade, eu sempre digo que existe um time que entra em campo e um time fora do campo. Esse time do fora do campo tem que estar organizado, tem metodologia, então não tenha dúvida que nós temos que crescer fora e crescer muito. E o Paulo Autuori vem para ser uma espécie de gestor de todas as categorias, né, presidente? Vai trabalhar tanto com futebol profissional quanto também com feminino e categorias de base, a ideia é que tudo fique integrado, é isso? É verdade. O Paulo Autuori é um estudioso, tem 44 anos de profissão, 44 anos dividido entre treinador e também dentro desse tempo, desse período, também como diretor de futebol. Eu acho que é um sonho de todos que já foram treinadores e hoje são diretores, é de ter uma integração, porque eles sofreram muito com isso. Hoje nós não temos um departamento comercial como os grandes times do mundo têm, que é aquele de vender jogador. Nós temos um exemplo aí do Porto, onde o jogador, o jogador até chegar à idade, passando a base, às vezes ele não tem a projeção e às vezes ele não tem o valor de um que já tem mais projeção, que já está mais conhecido. Eles não perdem nada, tem um estoque lá de jogadores que estão vendendo. Tem jogador por 500 mil euros, jogador por um milhão de euros, por dois milhões e joga também 30, 50, 70 milhões de euros, como aconteceu pela equipe do Porto, pelo clube do Porto. Para nós, é um exemplo, a questão do Paulo Otori, ela está bem definida. Ele também vai assumir a equipe de base, onde nós faremos mudanças de acordo com o diagnóstico dele. Nós temos dois pontos que são críticos na base, que é a idade de 14 anos, quando o jogador faz o primeiro contrato de formação e depois ele tem, aos 16 anos, o contrato profissional. São duas etapas que trazem muito trabalho para o clube. E se você deixar passar do time, para renovar é complicado. É complicado porque o jogador, às vezes, vai para o profissional e hoje não tem esse controle, ele vai lá, faz um sparring, um treino e já começa a valer muito o dinheiro. Por isso, a gente tem que se preparar. Uma coisa é você fazer um contrato de formação na primeira semana que ele completa 14 anos e outra é você fazer um profissional na primeira semana que ele completa 16 anos. Se você deixar passar um mês, dois meses, os valores vão subindo. Então tem que ter essa inteligência, principalmente jogadores que têm projeção para se tornarem craques ou se tornarem grandes jogadores do futuro. Tudo isso é dinheiro. O Santos, ele investe na base 20 milhões de reais por ano. é um investimento com uma musculatura bem forte. A gente não economiza quando se fala em base. A base é a... Eu costumo dizer que a base é a joia da rainha. Então tem que ser tratada como tal e o Santos, através dos anos, sempre se salva pela base. O Santos está vindo mal, muita dívida, vem de jogador, equilibra. Passa um pouco, vem de jogador, equilibra de novo. Se reequilibra. Nós temos que parar com isso, né? O jogador tem que ficar um bom tempo conosco. Tem que trazer alegria para nós, dentro de um planejamento. Isso tudo será possível com o Paulo Atuori fazendo esse trabalho de uma completa reformulação na base, uma completa reformulação no futebol feminino e seguir o caminho hoje do futebol profissional. Está bem equalizado, departamento médico, fisioterapia, fisiologia, comissão técnica. Tudo isso está trabalhando de forma bem junta, né? De bem... Como se fosse uma engrenagem, é o que está acontecendo hoje. E isso o próprio Paulo Atuori gostou muito do que viu. Acho que podemos melhorar bastante, mas nós temos um problema ainda. Nos preocupamos com os grandes jogadores, nos preocupamos em fazer as grandes vendas. Esquecemos que tem um estoque que pode ser vendido e esse estoque é que vai dar sustentabilidade para o Santos e para a base também. Temos certeza absoluta que teremos resultados a médio e longo prazo. e o Santos agradece porque um dos nossos grandes problemas é a receita e a receita a gente tem que buscar receitas novas e essa questão da base, receita nova, essa nova reformulação, a gente aproveitando os jogadores médios, os jogadores mais com projeção, mas todos eles rendendo para o clube de forma que ele pode voltar a essa roda. Você faz uma venda, o dinheiro vai para a própria base e aí por diante. Na questão do futebol feminino, a gente também deu uma avançada muito grande, eles vêm aí fazendo um grande campeonato brasileiro, as competições desse ano, esperamos que eles tenham êxito e nós investimos numa coisa que pouquíssimos times investiram no mundo, que é na base do futebol feminino. Então hoje nós temos uma base que ela disputa as competições, já está disputando as competições intermediárias. temos sub-17, sub-18, está surgindo antes de jogadoras. Então o futebol feminino também para nós é uma questão de honra, é uma questão de objetivo também, traçado no começo da gestão, de chegar bem longe. Nós queremos título esse ano, estamos trabalhando para ter jogadoras melhores, jogadores no ano que vem, já saímos na sole e traremos outros jogadores dentro do nosso orçamento. Uma palavra presente que está na boca do Santista essa temporada é o tal do DNA. Resgatamos o DNA ofensivo com o São Paoli e o Paulo Autuori traz o DNA vencedor para o Santos. Não que ele não tenha, mas o currículo do Paulo Autuori realmente é invejável, campeão mundial, campeão de libertadores, passagens vitoriosas também fora do país. É esse DNA, essa filosofia vencedora, a mentalidade de vencer que o senhor quer implantar. Mas não tem a menor dúvida, hoje nós temos, já está voltando o DNA, sempre ouvia, desde o início da gestão, a gente ouvia, mas o técnico joga muito para trás, o Santos sempre acostumou a ter times para frente e o Santos não tem times para frente, já faz alguns bons anos. Algumas gestões já que não tem esse time que joga para frente. Então, uma das decisões é identificar um treinador, nós torcemos o São Paoli, está fazendo um belo trabalho com a comissão técnica e também qualificamos o elenco, a gente tem hoje, não pode deixar de passar isso para o torcedor. Nós temos seis jogadores de seleção, seleção do Paraguai, seleção do Uruguai, seleção do Peru, seleção da Colômbia, da Venezuela, nós temos uma verdadeira seleção sul-americana, todo mundo sabe que existe uma adaptação e, para a nossa surpresa, a adaptação foi até rápida. Nós temos Soteu daí fazendo um grande campeonato, o Marinho que voltou da China para o Grêmio e do Grêmio veio conosco, aí também está fazendo uma temporada, começou uma grande temporada conosco, então esse DNA voltou, isso era o mais importante que nós apostávamos, sempre apostávamos nessa situação. e estamos felizes, mas sabemos que não foi ganho nada, nós sabemos que nós temos o campeonato duro ainda, ainda não terminou o primeiro turno, nós temos o segundo turno, uma das equipes que está embaixo, procura galgar alguns postos e acaba fazendo surpresa para os grandes, isso é normal, um time que está no topo perdendo um time que está na rabeira. Então tudo isso está sendo planejado e o Paulo Altoori será importante nessa preservação de objetivo, é manter os objetivos, a luta, a garra. Nós temos tudo esse ano para ser campeão brasileiro, nós temos que nos preparar, estarmos sempre atentos que os jogos serão difíceis e difíceis cada vez mais, mas existe o objetivo da conquista do campeonato, Paulo Altoori chegou numa época boa para botar, até dar esse apoio para o treinador, para a comissão técnica, para o jogador, ele chegou numa época boa para compor, ele tem também o DNA de campeão e eu espero que dessa vez esse DNA funcione com o Santos Futebol Clube. É isso aí Santista, e a sua participação aqui no Café com o Presidente é muito importante, comenta aqui embaixo e conta para a gente o que você está achando desse canal direto com o presidente José Carlos Pérez. Essa edição vai ficando por aqui, presidente, uma honra mais uma vez. Opa, honra nossa. A gente se vê no próximo Café com o Presidente, até mais. Até mais. A gente se vê no próximo Café com o Professor Futebol Clube. A gente se vê no próximo Café com o Professor Futebol Clube. A gente se vê no próximo Café com o Professor Futebol Clube. A gente se vê no próximo Café com o Professor Futebol Clube. A gente se vê no próximo Café com o Professor Futebol Clube. A gente se vê no próximo Café com o Professor Futebol Clube. A gente se vê no próximo Café com o Professor Futebol Clube. A gente se vê no próximo Café com o Professor Futebol Clube. A gente se vê no próximo Café com o Professor Futebol Clube. Obrigado.